Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, começando aqui agora, exatamente 9h30 da noite dessa sexta-feira, dia 17, e eu pensei em fazer assim, pô, vou fazer uma análise rápida sobre o setor, eu ia fazer só da Itaú, mas eu falei, não, vou falar das grandes, vou falar da Itaú, vou analisar a BBDC, vou analisar a BBAS, vou analisar a Sambi aqui pra vocês, tá bom? Então, um setor bancário, vamos dizer assim, o setor bancário é um dos grandes bancos, tá? Vou tirar aí, não vou olhar Bepan, não vou olhar Banrisul, vou ser mais direto com os Bancoins, beleza? Então vai ser tipo análise rápida Bancoins, beleza? Então, sintam-se à vontade, tá? Pra deixar o seu like, o seu like é importantíssimo pra nós, então deixa o like, não esquece de deixar o like, deixa também a sua mensagem pra nós, se você gosta do nosso canal, manda aí um oi, fala aí a cidade de vocês, estão acompanhando todo o nosso trabalho, e até se vocês estão aí alinhados com essa análise que eu for fazer, se vocês estão também buscando uma oportunidade nos grandes bancos, que é o que eu tô buscando, um rompimento ali seria interessante, enfim, deixa a sua mensagem aí no campo dos comentários, tá bom? Não esqueça, se você tá chegando novo no canal, se inscreva, o canal tem live todo dia, de segunda a sexta, live diariamente, de segunda a sexta, live da manhã, 10 horas da manhã, tá? A gente faz a live de abertura do mercado e live de fechamento, a gente faz ali na parte da tarde, 4 e 15 da tarde pra aproveitar e olharmos juntos o fechamento do mercado, tá bom? Então vambora, pessoal, vamos aqui acompanhar, deixa eu descer um pouco a câmera pra mim, aí, vamos acompanhar então, primeiro a gente começa com o Itaú, tá? Vamos começar com o Itaú, a gente vai limpar todos aqui, todos os estudos do Itaú, a gente pode considerar esse movimento, tá? Eu vou considerar essa perna aqui de alta, desde quando ele tocou a média móvel de 20, tá? Tocando a média móvel de 20 aqui nessa região, no dia pra ficar mais fácil pra você também, ó, no dia 1º de junho, então a gente tem uma bela de uma pernada de alta aqui, tá? E aqui você pode estar me questionando, pô, Lucas, tá parecendo uma flâmula, né? Olha lá, quando você tem topos numa determinada região, né, olha lá, topos descendentes e fundos ascendentes aqui nela, tá? Você tem a média móvel de 72 aqui próximo do preço também e você tem a média móvel de 20 também aqui nessa região, tá? Ou seja, quando a gente forma um estudo desse jeito, nos interessa o rompimento dessa linha aqui pra cima, para montarmos aí alguma operação. Então eu acredito que Itaú possa ser uma bela de uma oportunidade pra semana que vem e a gente tem um caminho limpinho, olha lá, até a próxima região que seria, né, o topinho nessa casa de 31,80 para as ações aqui do Itaú, tá? Então eu vejo um cenário mais altista do que baixíssimo até pela, o que? A movimentação das três médias, ó. Tremédia móvel de 8 é a linha rosa, média móvel de 20 é a linha verde, média móvel de 72 é a linha azul, as três apontando pra cima e subindo junto com o preço, tá? Então essa é a movimentação que a gente vê aqui para o Itaú. Pode até acompanhar as ações da Itaúsa, que se tiver alguma coisa ao contrário, é, ela tá fazendo, ela tá praticamente aqui testando os topos de uma região de preço, né? Mas também tem o mesmo movimento, ó, chega nessa região de preço e aqui o rompimento seria interessante pra gente montar talvez uma compra aqui nela já também na semana que vem. Volume veio diminuindo, ó, quando ela ficou na congestão, ó, o volume diminuiu, ó, tá vendo? Ó, congestãozinha aqui nessa região de preço, ó, e aí o volume dela foi diminuindo, tá? Mas também estamos de olho nela aqui no rompimento. Claro, se o Itaú dá entrada na carteira de swing trade, Itaúsa também, claro que a gente não vai comprar as duas, porque nós estamos concentrando no capital. Já que Itaú está dentro da Itaúsa, Itaúsa é a Rode que controla Itaú, o grupo Itaú, tá? Que tem ali dentro a XP, tem dentro a Rico, a Clear, o Itaú, o Unibanco, enfim, tem várias empresas dentro do grupo Itaú, né? Apesar que assim, né, é que na verdade a Rico, a Clear e a XP tá dentro do grupo XP, né? XP Inc, que o Itaú tem parte do XP, enfim, é toda uma árvore genealógica, né? A Itaúsa, que tem, né, todo dentro, aí estão dentro do Itaú, tá? Então essas, eu te dei o exemplo da XP, da Rico, da Clear, tudo dentro do grupo, né? Dentro do grupo do XP, que o Itaú tem parte, né? Tem 49,9% do grupo XP, o Itaú que também tem várias outras empresas dentro do grupo ali, Itaú, tá? E o grupo Itaú que faz parte da Itaúsa, que junto com Alpargatas, que aí dentro da Alpargatas tem mais um monte de empresas Como Havaianas, como Mizuno, Osclem, tá? E aí você tem também a Duratec, você tem Gasoduto, NTS, enfim, Itaútec, todas essas empresas estão dentro do Itaúsa Então, se Itaú der oportunidade de compra, Itaúsa também, eu vou optar por uma delas ali Já que eu tenho Itaúsa na carteira de investimento, talvez faça sentido ali eu aumentar um pouco a exposição nela Mas voltado para a carteira de Swing Trade, claro, deu até eu bater no preço, eu reduzo ali, eu vendo as operações Já que a minha exposição lá dentro da carteira de investimento, ela é muito pouquinha, tá? Beleza? Então aqui é a nossa visão para Itaúsa BBDC, isso tudo serve para controle de risco, tá? BBDC, nós temos a BBDC, galera, vamos apagar aqui nela também, ó Nós temos a BBDC de lado, né? Desde então, tá? Temos a BBDC aqui de lado, ó, testando essa região de preço Onde? O rompimento é que seria interessante também para a gente Ela ensaiou o rompimento essa semana, na quarta-feira, ó Quarta-feira ela ensaia o rompimento e devolve o movimento Desde então fica acima das médias ainda, mesmo assim, tá? Então aqui vem demonstrando, querendo demonstrar força na semana que vem, a gente vai ficar acompanhando Claro, tem esse topinho aqui na região dos 23,50, mas é topo único Então aqui a gente pode ter, sim, uma explosão para cima também Para ele buscar a região desses 28 reais Claro, tudo isso a gente está falando, pessoal, com um cenário mais altíssimo do que de baixa Por quê? Porque as três médias estão apontando para cima As três médias estão apontando para cima Isso traz esse viés de alta, né? Sem falar que a gente está tendo aqui nesse período de tempo, ó Topos e fundos ascendentes Claro que essas três aqui não, né? Nós temos um topo aí, né? Descendente aqui recente, tá? Mas o padrão aqui ainda é de alta com as médias, as três médias apontando para cima Então a gente vê o rompimento aqui, seria interessante para a gente também montar uma compra Eu vou olhar BBAS e não esquece do like, tá, galera? Like ajuda muito o nosso canal Like, like, like para a gente, tá? Bom, BBAS, olha lá como é que BBAS é essa aqui Que movimentou bem hoje, ó Corta uma região de preço interessante aqui, ó Que é o que a gente quer ver em BBDC Então a gente pode... Opa, Lucas, espera aí Então quer dizer que BBAS já está à frente dos outros bancos Podemos interpretar dessa forma? Sim, olha lá Olha como é que sobe bem hoje Volume financeiro tem Rompe uma região de preço importante Abre caminho para testar primeiro essa zona de preço 37, 37,50 Para depois, sim, também ser um papel para buscar lá o Topasso 46, 47 reais Tem esse caminho limpinho para andar A gente fica observando também essa movimentação de BBAS Enquanto isso, Sambi 11 Ó, Sambi ela quis também fazer um rompimento hoje, né? Que praticamente, né? Se for pegar esse Topo aqui, ó Ela quis andar, devolveu o par do movimento Só que também está aí dentro do nosso radar Claro, então se a gente está tendo BBAS já subindo Sambi foi e devolveu Eu vou ficar de olho ali em Tube BBDC, tá? E Tube BBDC Se elas andarem na segunda-feira Pode ser aí uma oportunidade para a gente Só que isso também vai depender da nossa carteira de Swing Trade Se a gente vai estar exposto na C&A Como é que a gente vai estar exposto na Movida Se a gente vai estar exposto na Viva Ou se a gente vai estar exposto ainda na Show 3 Eu não vou trazer mais uma compra à carteira Eu vou zerar uma delas Possivelmente, tá? Espero zerar uma delas aí para entrar no setor bancário Beleza? Gostaram, gente? Então não esquece do like Se inscreva no canal do Domingo à Noite Nós temos nosso visão semanal para ali Para a gente se preparar para a semana que vem Muito obrigado a todos Valeu, valeu Tchau, tchau Fui